O salão do restaurante Sobreiro em Toronto estava cheio para celebrar essa data histórica. Isto para vos dizer que a Casa de Mandejo não é só uma casa de existências culturais, é também uma casa de valores e de afirmação cultural, acima de tudo, mas também de valores humanitários. Portanto, sejam bem-vindos a este jantar com o Nativo e bom proveito. Se levarmos agora ao Vizinho de Abril, é importante marcar esta data. É um jantar simbólico, simples, mas para assinar a data é importante a liberdade em Portugal e que é preciso preservar, manter e cultivar, porque a liberdade não é um dado adquirido. Perde-se num instantinho e, portanto, é preciso manter este espírito de liberdade, de união entre as pessoas. Clara Fonseca morou 10 anos na Suíça e viu de perto a celebração do 25 de Abril por lá. Eu, quando estive na Suíça, a Suíça ainda tem uma comunidade relativamente jovem comparada com aquela do Canadá. Consequentemente, além de que as ligações a Portugal, as ligações efetivas e afetivas, são bastante mais próximas do que estas devido à distância. E, portanto, as pessoas estão mais próximas, mas aqueles que continuam a celebrar o 25 de Abril são pessoas ligadas a um determinado setor e não posso dizer que seja uma celebração generalizada. É, de facto, uma minoria que o faz e, pronto, digamos que é quase uma reunião de amigos naquela data específica, porque as pessoas, como digo, as pessoas não há tanto a necessidade de se associarem em grupos, em associações, em clubes, como aqui. O professor Abel Nunes palestrou. Falou da luta dos militares numa guerra que não tinha fim, das munições e armas estrangeiras numa batalha que, segundo ele, só existiu a favor de uma ideologia. Não, eu acho que não é generalizado, não. Aliás, Portugal está numa crise econômica muito séria e financeira. As pessoas preocupam-se mais com o emprego do que com o acontecimento, que já lá vai há 50 anos. Mas, enfim, há muitas associações e setores progressistas da esquerda que continuam a celebrar. Eu, por exemplo, e eu e muitos daqui, continuamos a... porque a gente já estava aqui, não é? Quando foi de 25 de Abril. Mas, as circunstâncias, os dois, não têm nada a ver com as circunstâncias de 1974. De maneira que as pessoas reagem mediante as circunstâncias, né? Mediante o fenómeno que têm que enfrentar. Hoje é um mundo totalmente diferente. Não obstante a imigração ser um fenómeno, outra vez, que está a preocupar as pessoas. A atração musical ficou com Pedro Joel. Portuguesa e música do mundo, na verdade. Fiz um apanhado de músicas que venho tocando e venho aprendendo ao longo destes anos. E, especialmente hoje, foquei um pouco mais na música de intervenção. Zeca Afonso, Sérgio Godinho e tal. Que é o tema 25 de Abril e é o Dia da Liberdade. E, especialmente hoje, o dia da Liberdade. Um, dois, dois e três que мер paralelo. Toca Afonso, Sérgio Godinho e tal. Seca Afonso, Sérgio Godinho e tal. Obrigado.